Há quem diga que eu sou para poucos E repita, vezes e vezes Isto não é para mim Mas esquecem-se que eu nasci na relva Fui criado na terra Nos ténis sujos As roupas suadas Eu sou para todos Para os que gostam do desporto, óbvio Para os que não saem do Tic-toc Tic-toc Para os que parecem mais miúdos Para os que querem queimar calorias Isso? Estás mesmo onde fire, hã? Estageamento social É cada um para o seu lado Eu sou para os que dão-me tudo E para os que ainda não sabem nada Eu sou de todos E a próxima vez que disseres Isto não é para mim Pensa lá outra vez Muito prazer Eu sou o ténis Podes tratar-me por tu Eu sou o ténis Eu sou o ténis